As anilhas, essas que a gente compra, lá das anilhas Capes, essas anilhas que vem para a gente utilizar, para poder a gente reproduzir, elas têm validade. Dependendo da sua bandeira que você está, essa anilha pode vir na sua casa, se tiver bandeira verde, como pode ir também para o Ibama, se tiver em bandeira vermelha. Essas anilhas, elas têm validade, você tem que utilizar essas anilhas que você comprou da Capes, eu não acho correto pessoal, anilha você comprou, você tem nota fiscal, anilha é da gente, então essa devolução acredito que teria que ser um prazo maior, ou então não existir, mas é regrinha, é lei, a gente tem que seguir. Então essas anilhas pessoal, que a gente não utiliza, dentro de duas temporadas, a gente tem que fazer a devolução. Como que funcionam essas duas temporadas? O Ibama, a temporada do Ibama, ela vai do dia 1º de agosto, até o dia 31 do 7. Então passou duas temporadas, se você recebeu essa anilha na sua casa e você já declarou o recebimento, elas vão estar lá no seu estoque. Se passar duas temporadas, ela já vai sumir do seu estoque, já não vai estar mais. Então você já não vai conseguir utilizar mais essas anilhas. Então você tem que fazer a devolução dessas anilhas. E caso essas anilhas, ela for para o Ibama, essas anilhas não estiverem com você, o que precisa fazer? Essa pergunta, eu vou estar fazendo lá, na Secretaria do Meio Ambiente, e vou aproveitar, vou fazer mais duas perguntas, que o pessoal do nosso grupo, seja membro, pediu para poder eu estar perguntando, vou aproveitar estar perguntando também. Uma, outra pergunta, foi sobre pássaros que escapa, que a gente declara fuga, se é obrigatório a gente fazer o BO. Assim que a gente declara fuga, aparece em vermelho, que a gente tem que registrar uma ocorrência. Ocorrência é o que? É um BO, mas mesmo assim eu vou perguntar lá e volto com a resposta aí no final do vídeo. Outra pergunta, que pediram para poder eu perguntar, essa é a que todo mundo está mais curioso, quando volta as transferências, vou perguntar também. E a outra pergunta, que é essa aí que eu já comentei, que é sobre anilha que não vem para o criador, que ele está na bandeira vermelha, que fica lá com o Ibama, e essa anilha que não é utilizada, que passa duas temporadas e não foi utilizada, como que faz para poder dar baixa. Então pessoal, como que faz para você marcar, para você estar indo na Secretaria do Meio Ambiente para fazer a devolução de anilha, anilha, que é essa aqui pessoal, vamos falar assim, né, essa agendamento que você faz, é para duas ocasiões. Nesse, né, eu digo nesse. Para a devolução de anilha não utilizada no estoque e para a devolução de anilha de pássaro que veio a óbito. Então eu tenho quatro anilhas para fazer a devolução de pássaro que veio a óbito. Dois, né, foi um filhote de coleiro que ele viveu uns 12 dias, e aí acabou no fim, já estava anilhado, eu declarei óbito. E o tisiu também, né, que estava com uns 10 dias mais ou menos, não vingou, a mãe não tratou, tive que tratar no biquim, veio a óbito. A outra anilha faz dois anos, né, que morreu uma fêmea minha aqui em casa. A outra eu falava, sei que eu nem lembro, já faz, acredito, uns três anos. Como estava tudo parado, é, por causa da pandemia, e agora que eles voltaram a trabalhar, então eu deixei guardado essas anilhas, né, para poder fazer essa devolução desses quatro pássaros, né, que veio a óbito. Sobre agendamento, como que faz? Eu até anotei aqui no papelzinho aqui para poder eu não esquecer, passar para vocês, mas eu vou deixar aí fixado no primeiro comentário e na decisão do vídeo. Aqui no estado de São Paulo, você vai mandar um e-mail para o cispas.gov.br Eles demoram, sim, responder, tá, o e-mail, mas responde. Para vocês terem noção, eu mandei em outubro, vim ter a resposta em março, e marcaram para eu ir agora em maio, olha a demora que foi, mas os anéis estão guardados, só que como eles voltaram a trabalhar agora, com certeza esse tempo aí vai ficar mais ágil, vai diminuir, tá? E aí, eles respondem o e-mail, né, mandando um papel para poder a gente preencher aquelas anilhas, né, põe aos dados da gente, tudo certinho, e eles passam também um local para você escolher onde você quer estar fazendo esse agendamento, um local mais próximo da sua casa. Os locais que veio ali citado para mim foi Arassatuba, Botucatu, Campinas, Ribeirão Preto ou São Paulo. A Secretaria do Meio Ambiente, para mim, mais próxima, fica em Campinas, que dá 35 minutos da minha casa. Então, marquei o dia, marquei a hora, tá? E vou estar indo até lá, fazer essa devolução, né, dessas quatro anilhas, e acompanhe, pessoal, acompanhe aí, que a gente tem essas perguntinhas para fazer para eles aí, né, e a gente volta no final do vídeo comentar o que eles falaram para a gente. Mas esse é o caminho, tá, pessoal? Se um passarinho seu veio a óbito, você vai declarar o óbito e você guarda aquela anilha para poder fazer a devolução. Não utilize em outro passarinho que acabou de nascer, não passa para outra pessoa, tá? Porque esse é um selo público. E a gente, pessoal, por andar certo, é... vamos dizer assim, né, A gente tem a anilha nossa, é, mas a gente tem que fazer a coisa certa. Você, por andar certo, nada é demais, entendeu? Então, procura fazer certinho para poder a gente ser bem visto mesmo aí na sociedade, tá? Vamos procurar trabalhar, fazer da coisa a forma certa. Se um dia mudar de outra forma, a gente vai fazendo de outra forma como mudar. Mas até então, vamos fazer da forma certa. Bom, não vamos perder tempo, não. Bora, deixa eu partir lá para Campinas, fazer essa devolução, porque tem hora. Tem hora para chegar. Hora marcada e dia marcado. Fui. Bairro Chapadão, Avenida Brasil. Aqui é onde é o local, né, da Secretaria do Meio Ambiente. Estamos quase chegando. Cidade de Campinas. Agora já atendeu ali, né, pegaram os papel para dar baixa e falaram, ó, tem cafezinho ali, ó. Olha que jeitadinho, cara. E se cheguei aqui, não tinha ninguém na minha frente, não. O horário é tudo marcado, né. Pelo jeito, ia tomar bastante café aqui, mas sobrou um golinho para mim. Mas estão fazendo mais aqui, ó. Estão fazendo mesmo, que está quente. Um golinho já dá para tomar, né. Tomar um cafezinho, porque é para o Itá que é de graça, né, galera. Está de graça, vamos tomar um cafezinho também. Secretaria do Meio Ambiente tomando um cafezinho. E já já ela dá baixa lá e já me entrega a papelada. Aqui é a cidade de Campinas. Sala que não falta, hein. Meu Deus do céu. Saindo já do prédio aqui. Entendimento, pessoal, super rápido. Pessoal já tem de, na maior educação. Fiz algumas perguntas, tá, para alguns amigos que pediu, né, para poder eu estar fazendo. E uma delas é qual? Pediram para poder eu perguntar. As anilhas, né, que vai para o Ibama, que não vem na sua casa, que aí você não consegue tirar os filhotes. Como que faz para fazer a devolução? E o que passaram aqui para mim foi o quê? Que essas anilhas que vai para o Ibama, você não precisa fazer a devolução. Então, automaticamente, ela já vai sair, né, do seu estoque ali, do sistema. E você não vai precisar, né, fazer a devolução das anilhas. É isso que a moça passou aqui para mim, tá? Então, foi isso que falaram aqui. Outra coisa que perguntaram, pediram para eu perguntar também. Falou, Devanir, confirma com o pessoal também. O pássaro que foge, se precisa, é, fazer o boletim de ocorrência. Ela falou que, assim, né, que o pássaro foge, que você vai declarar a fuga, aparece lá em vermelho, que você tem que, você tem que fazer uma ocorrência, né? Então, ela falou que é bom, porque se caso aquela pessoa pegar o passarinho e fazer uma maracutaia com esse passarinho aí, alguma coisa por aí, aí tem como você ter a justificativa, né, que você já deu baixa na sua relação. E também você fica respaldado, né, que você tem o BO em mão, que você fez o boletim que essa ave escapou. E essa ave, por ser um selo público, então, o correto é, sim, fazer o BO, tá? Isso aqui é o que falaram para mim nesse exato momento agora, tá, pessoal? Então, estou passando a informação que falaram aqui para mim, tá bom? Então, foi esse o recado. E o carrinho está aqui, ó, o carrinho de passarinho está aqui. Ah, outra coisa. Mandaram eu perguntar, essa eu mesmo queria até perguntar. Quando volta as transferências? Aí eu perguntei. Sabe o que ela falou? Não sei. Entendeu? Nem ele sabe. Ela falou assim, nossa, mas faz tanto tempo, né, que está suspenso. Mas, para nós, não chegou informação nenhuma. O motivo, né, que está suspenso, isso e aquilo. Para nós, só chegou falando que está suspenso. Mas, não temos ainda, né, a posição, né, porque está suspenso. Pensa no lugar grande. Diz que o prédio de baixo ali, ó, é o da pecuária. É meio ambiente, né? É a agricultura, né, da pecuária. Ali é do meio ambiente e ali embaixo da pecuária. E aqui está o passarinho. Fui. Pessoal, muito obrigado a todos aí que acompanham o vídeo, tá? Você nunca perde em fazer o correto. Então, se um passarinho seu morreu, você vai entrar na sua relação, você vai declarar a óbito e você vai guardar a milha para poder fazer a devolução. Marcar para fazer a devolução, né, na Secretaria do Meio Ambiente mais próxima da sua casa. Você vai mandar um e-mail para eles, eles vão selecionar, vai perguntar qual cidade você quer fazer essa devolução. Você vai marcar dia e horário e vir entregar a milha. Toma tempo? Toma. Você tem que marcar dia e horário, você tem que vir trazer. Caso você não poder, você pode trazer um representante também, né? Você pode ir lá, né, e trazer uma pessoa, né? Mandar uma pessoa vir trazer para você, basta ele ser o procurador seu, né? Então, você tem que fazer tudo certinho para andar certo, para poder você também, né, conseguir sair, né, de repente, de uma bandeira vermelha e pular para uma bandeira verde. Então, o certo é sim a gente, né, fazer a devolução da anilha, é o que declarar a fuga, fazer o BO. Fazer tudo certinho, pessoal. Fazer certinho para poder a gente não ficar mal visto, né, que nem muitos criadores também, né, faz da forma errada e acaba no fim. Todos pagam o fato. Beleza, pessoal? Mas é isso aí, fiquem com Deus. Bora, voltar para a Americana. Fui. Vou pegar o carro aqui e partiu.